Continuamos aqui no Clube Campestre Bailão, 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 com um clave de sol. Estou mais uma vez ao lado do Nemias, atual diretor financeiro aqui do clube. Vai participar mais uma vez do programa Fatos e Imagens. Nesta noite é realmente imperdível, Nemias. Boa noite, é um prazer ter você mais uma vez aqui no Fatos e Imagens. Boa noite Jorge, boa noite Alex. O prazer é nosso em recebê-los aqui. É um meio que a gente tem de propagar o nosso clube, as nossas festas e vocês são sempre bem-vindos. Bom, é muito prazeroso chegar aqui no Clube Campestre, encontrar um baile desta qualidade musical e ir com as famílias participando, casa cheia, parabéns. Obrigado Jorge. Aqui a nossa equipe tem trabalhado para fazer o melhor para o cidadão trihense. E é importante que eles participem. Como você está vendo, é uma banda muito boa e o pessoal só tem a ganhar com isso. Agora, é muito importante que o sócio que está em casa agora assistindo venha participar. Aquele que está aí na de frente, converse com a diretoria para chegar a um acordo e participar deste clube aqui, que é sensacional. Com certeza. É importante e nós queremos isso. Que o sócio do Clube Campestre venha participar com a gente. Não é só desta festa, mas é de tudo que tem aqui para desfrutar. Piscina, caminhada aí nas trilhas nossas, entendeu? É, futebol, a quadra de areia. Nós temos diversas atividades esportivas aqui. E uma piscina sensacional. É, isso aí nós temos orgulho de dizer que é difícil ter igual. Porque a gente tem o cuidado de ser usada principalmente pelos sócios. Isso aí é um princípio do caça e pesca. Piscina é só para sócio. E você estava me falando do cuidado, não é, que vocês têm com a piscina. Todos os dias tem um funcionário só para cuidar da piscina. De segunda a segunda. A nossa piscina é cuidada de segunda a segunda. Domingo, os sócios vão embora, colocam a medicação segunda-feira o dia todo. E terça, quarta, quinta, sexta e sábado. É muito importante você frisar isso para o telespectador. De repente, os sócios que estão afastados e também as pessoas que queiram vir sócio, ser sócio aqui do Clube Campestre. Com certeza. Podem vir sem problema. Porque além dela ser cuidada, o material usado é de primeira qualidade para que não tenha nenhum tipo de problema. Bom, com relação ao clube, a gente está vendo aí de vento em polpa, mas a gente sabe que vai ter eleições aqui, né? E eu gostaria que você, Neemias, neste momento importante, o último baile do ano do Clube Campestre, né? Chegando ao final do ano, deixaste a sua mensagem para o telespectador e em especial também para os associados aqui do Clube Campestre. É, a nossa mensagem é que, hoje sendo o último evento do ano, que os nossos colegas, associados, amigos que frequentam em especial a festividade, o baile aí, que no próximo ano eles estejam aqui com a gente e que tenham um ótimo final de ano, que Deus abençoe todos eles e que o ano que vem, com nova diretoria, a gente possa fazer o melhor para o cidadão trihense. Tá certo, Neemias. Muito obrigado, parabéns pela bela administração, trabalho, a gente sabe que tem muito e você sempre com muita determinação, competência, passando isso para o telespectador e em especial para os associados do Clube Campestre. Eu que agradeço a você, ao Alex, por tudo que vocês têm feito aqui com a gente. É uma parceria e é muito importante para a gente, vocês estarem aqui com a gente. Obrigado e que o ano que vem a gente esteja junto. Com certeza, é o programa Fatos e Imagens, direto do Clube Campestre. Bailão, 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 um clave de sol. Tudo era apenas uma brincadeira Que foi crescendo, crescendo, me absolvendo E de repente eu me vi assim Completamente seu Vi a minha força amarrada no seu passo Vi que sem você não tem caminho Eu não me acho Vi um grande amor gritar dentro de mim Como eu sonhei um dia Quando o meu mundo era mais curto E todo mundo admitia Uma mudança muito estranha Mais presa, mais carinho Mais calma, mais alegria No meu jeito de me dar Quando a paixão se fez mais forte, mais sentida Quando a poesia fez folha em minha vida Você veio me contar dessa paixão Inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta, não Eu só quero que você se encontre E tem saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é o bom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero, não Você me sentou milhões de coisas Tudo só em minhas mãos Amanhã será um novo dia Talvez eu vou ser mais feliz Quando o meu mundo era mais mudo E todo mundo admitia Uma mudança muito estranha Mais pureza, mais carinho Mais calma, mais alegria No meu jeito de me dar Quando a paixão se fez mais forte, mais sentida Quando a poesia realmente fez folha em minha vida Você veio me contar dessa paixão Inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta, não Eu só quero que você se encontre Saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é o bom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero, não Você me sentou milhões de coisas Tudo só em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Mas não tem revolta, não Eu só quero que você se encontre Saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é o bom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero, não Você me sentou milhões de coisas Tudo só em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz E essa próxima música Eu quero oferecer esse casal maravilhoso Zezinho e Olga Essa pra vocês com todo o carinho Do clave de sol Ainda bem Que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém Dava nada por mim Quem dava eu não tava afim Até desacreditei De mim O meu coração Já estava acostumado Com a solidão Quem diria que é o meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração Já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Quem diria que é o meu lado Você que me faz cantar Assim, o meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão, tinha sido maltratado Tudo se transformou, agora você chegou Você que me faz feliz, você que me faz cantar Assim Na-na-na-na Na-na-na-na-na 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 Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Vem passear no meu corpo Atremendo a minha sonha Minha artista me arranha Me deixando quase louco Coço quando seu olhar Quer te ver dentro do meu Minha pupila de nada No segundo ela relata Que o meu amor é seu Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim O puro mel Eu guardei para dançar Um fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alto astral De amar eu venho e apagar qualquer mão É nesse ritmo é só alegria Direto do Clube Campestre Bailão, bailão com o clave do sol Estou lá do Carlinhos Vai participar mais uma vez do programa Fatos e Imagens Nessa noite especial Pena que é o último baile do ano Mas a gente está fechando com chave de ouro O chave de ouro é o último do ano Mas retornaremos a partir de março Com esse evento maravilhoso Que é realizado aqui no Clube Campestre Agora é muito importante Prisar que é um baile por mês Mas é um baile de qualidade É um baile de qualidade Onde amigos se encontram E vem se divertir com a família Com os amigos E gostaria de aproveitar a oportunidade De agradecer a todos A você, o Alex Aos amigos, os associados Que vem prestigiando a gente aqui Com esse retorno do baile Que esse ano foi E só tenho que agradecer Agradecer a todos A força, o apoio do Grupo Mil também Que tem sempre aí nos ajudado Obrigado mesmo a todos Bom, vale lembrar Que todos os domingos Tem almoço sem balança É, é aquele tradicional almoço Sem balança É comercial à vontade E venham gente Quem tem oportunidade Venham visitar o nosso almoço Que é self-service sem balança Criança tem um diferencial No preço para criança Que até 5 anos não paga De 5 a 10 paga meia De 10 para cima paga inteira É meu amigo Eu quero dizer Que aqui no Clube Campestre Você come, come, come Até perder a pome É isso aí Obrigado Eu que agradeço Mais uma vez a sua participação Parabéns pelo grande evento Obrigado, obrigado Valeu Eu gosto quando sua mão Vem passear no meu corpo De um jeito assim Que alguém jamais tirou de mim O puro mel Eu guardei para dançar um fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alto astral De amar é um bem Que apaga qualquer mal Só sei que você faz De um jeito assim De um jeito assim Que alguém jamais De um jeito assim Que alguém jamais tirou de mim O puro mel Eu guardei para dançar um fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alto astral De amar é um bem Que apaga qualquer mal Dizem que a mulher é um sexo frágil Mas que mentira absurda Eu que faço parte Da rotina de uma delas Sei que a força está com ela Veja como é forte a que eu conheço Sua sabiência não tem preço Satisfaz meu ego Se fingindo submissa Mas no fundo me enfeitiça Quando eu chego em casa A noitinha Quero uma mulher Quero uma mulher só minha Mas pra quem deu luz Não tem mais jeito Porque é um filho Que é seu peito O outro já reclama Sua mão E o outro Quero o amor que ela tiver Quatro homens Quatro homens dependentes e carentes Da força da mulher Mulher, mulher Do barro de que você foi gerada E veio inspiração Pra ter e cantar você nessa canção Né, mulher Na escola em que você foi ensinada Jamais tirei em dez Sou forte Mas não chego aos seus pés Enquanto você se esforça pra ser Um sujeito normal E fazer tudo igual Eu do meu lado Aprendendo a ser louco Maluco total A loucura real Controlando a minha maluquês Misturada com a minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Esse caminho que eu não me escolhi É tão fácil seguir Por não ter onde ir Controlando a minha maluquês Misturada com a minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Eu vou ficar Ficar Agora eu estou lá do Paulo Seda Paulo Seda sempre colaborando Sempre participando aqui do Clube Campes Neste bailão que é o último do ano Né, Paulo? Isso, Jorge Quero primeiramente parabenizar você O Alex Toda a sua equipe Que o seu programa já tornou um hábito Nas salas dos lares de RMS Isso, como você vê o baile está ótimo O ambiente é super agradável E é isso aí Bom, é importante dizer sempre Que o Clube Campestre Tem um baile por mês Mas um baile realmente Uma música de qualidade Um ambiente familiar É verdade Os casais Vêm aqui se encontrar Aqui é o ponto de encontro Dos casais Das famílias Um ambiente saudável Muito obrigado Muito obrigado pela participação E ao encerrar Gostaria que você deixasse A sua mensagem Para o amigo telespectador É, como nós estamos Já afindando mais um ano Desejo a todos Que tenham um ano feliz O próximo ano Que seja muito feliz Muito alegre E que o Clube possa continuar Fazendo esses eventos Para nos alegrar aqui Ok, a participação do Paulo Seda Aqui no Fatos é Imagens Mas se um dia eu chegar Muito estranho Deixa essa água do corpo Lembrar nosso banho Mas se um dia eu chegar Muito louco Deixa essa noite saber Que um dia foi pouco Cuida bem de mim Então misture tudo Dentro de nós Porque ninguém vai dormir Nosso sonho Minha cara pra quê? Tantos planos Se quero te amar E te amar E te amar muitos anos Quantas vezes eu quis Ficar solto Como se fosse uma lua A brincar no seu rosto Cuida bem de mim Então misture tudo Dentro de nós Porque ninguém vai dormir Nosso sonho Nosso sonho Oh, 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 oh So you are É isso aí.